Eu conheço ele de Cabarrabo, enfim, é um país pequeno, um país muito rápido de você conhecer, assim, em uma semana você pode conhecer vários lugares, e vai de carro, né, não precisa nem andar de avião. É sério? Ele é pequeno assim? Olha, ele é, eu acredito assim, ele tem, acho que 10 mil quilômetros quadrados. Nossa, é pequeno, é pequeno mesmo, é um hectare, né? Não, não convertei. Não, não convertei, não, é melhor não. Falam que é, assim, um pouco maior que a Baixada Santista. Ah, tá. Então é fácil de conhecer de carro. É fácil, e lá, meu, castelos, tem cachoeiras, montanhas, neve, no inverno, não tá muito calor do sol. Tem as citações bem demarcadas, né? Exato. Tem praia, tem campo, tem montanhas. Depende da época que você for para o Líbano, que é sensacional, você sobe a montanha, você pode esquiar. E neve? É, depende da época, né? Por exemplo, acabou o inverno, tal, começa a primavera, tal, no mês de, vai, fevereiro, março, ali, aí você vai nevar, aí acabou de nevar, você desce, você pode ir para a praia.